Verificar o caderno, acompanhar a lição, sempre ajudei meus filhos. Ter algum trabalhinho, vamos pesquisar, vamos fazer, vamos ler. É fundamental. Isso é dedicação, isso é amor. Quando às vezes acontece alguma coisa que não dá para participar na reunião, a minha própria filha me cobra isso. E é importante saber do que está acontecendo também com a criança na escola. Se a gente não vem na escola, como que a gente vai saber? Com certeza a presença dos pais na educação dos filhos é muito importante. Porque aí você vai verificar onde está a dificuldade do seu filho, entender melhor o que você poderia estar fazendo para ajudar ele a melhorar. Mesmo eu, às vezes, chegando do trabalho tarde, se eu não consigo falar com ela, eu dou uma olhada, ela sempre fala alguma coisa que aconteceu na escola. Então o diálogo entre eu e ela da escola é bem aberto. Eu criei que o estudo hoje é fundamental, já era alguns anos atrás, mas hoje, a partir de um certo tempo, tem se tornado mais. Porque o mercado de trabalho hoje, falo sempre para eles, está muito acirrado. E se você não se envolver, não colocar isso na cabeça dele, que ele precisa realmente estudar, se aperfeiçoar cada ano, se atualizar, não vai, você tem que estar sempre acompanhando. É o crescimento dos nossos filhos junto conosco. É a gratificação dos pais, mais tarde, você ouvir seu filho dizer, olha, minha mãe sempre participou. Música Música Música